o que é isso? que vida tem esse armário que não é do nada eu deletei todo mundo eu deletei todo mundo mas eu vou dar esse barulho na hora o que é isso? meu Deus esse é o pedido dos pais que eu vou dar esse barulho e os outros não e tá lá agora o morro e tudo bem beijo 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 Fica aqui. Vamos lá. Vou pegar o último no caderno, que é isso daqui. Eu tinha escutado? Eu tinha balanço, eu tinha balanço, eu tinha balanço, eu tinha balanço, eu tinha balanço. Eu tinha balanço, eu tinha balanço. Eu tinha balanço. Tchau.